Não preciso da escola. E quando você vai? Segunda. Marcaram um voo pra lá. Classe executiva. Quanto tempo vai ficar? O tempo que precisar. Por que não me contou antes? Eu não sei. É porque está desmanchando comigo, não é? Rose, essa coisa é tão nova. Não acho legal a gente fingir que vai ter alguma coisa a longa distância? Eu partilhei um dos momentos mais importantes da minha vida com você.